Eu pensava que ia ser diferente esta vez, não é? Sabes o que estou falando agora? Mas você não me acredita? Eu posso provar. Vive o pesadelo acordado. Eu vejo-me morrer! Tudo se repete. Eu vejo-me morrer três vezes. Ninguém quer acreditar nas palavras de um inocente. Eu me lembro de um outro tempo, de outro lugar. E um diferente, Detective Hopper. O que você disse? Org Asfilt-Numov Daybreak.